Então tá, se você abriu esse vídeo aqui, quer dizer que você quer ganhar G-Club Cara, basicamente ao longo desse vídeo, você tem que assistir esse vídeo inteiro Vai aparecer um código de um gift card pra você utilizar no valor de 30 reais E com esse dinheiro você vai poder comprar seus G-Clubes e tudo mais, vai comprar o que você quiser Então mano, você tem que ver o vídeo inteiro e deixar muito like nesse vídeo pra ter mais vídeos desse tipo Vocês me pediram muito, vocês curtiram muito a ideia do último vídeo, né? Então nesse vídeo também tem um código de gift card Só que mano, eu não sei o tempo, não sei mesmo Você tem que ver o vídeo inteiro pra achar o código e resgatar esse código lá no Google Play Ou Google Pay, sei lá como que chama Mas beleza então pessoal, vamos ganhar isso aqui, tá? Vai assistir o vídeo, esse é o desafio dos seus Meu vídeo não é tão ruim assim, cara, então assiste até o fim, por favor Bom, é isso cara, ao longo do vídeo vai ter então um código de card, galera Sim! Bom, vamos ganhar isso aqui então pessoal, deixa eu vir pra cá, tá? Eu vou ser o mito dos mitos aqui Ok, calma aí, ó, vem aqui Cara, eu tô muito feliz em estar podendo fazer esse tipo de vídeo Achei uma ideia muito legal de colocar um código de gift card Quem pegar, pegou, tá ligado? Muito fera! E comenta aí mano, se vocês querem que nos próximos vídeos tenha dois, três códigos de gift card Sei lá mano, ou um mesmo, não sei Comenta, dá o like pra ter mais vídeos assim Porque é muito massa fazer, véi, juro Ah, ok, tá Levei aqui aquele elo provavelmente Ó, matei ou não? Não sei Mas, vamos que vamos, véi Vamos que vamos, let's go Galera, ainda tô me recuperando da minha gripe, tá? Tô bem melhor Só que eu ainda tô bem ruim, né? Ao mesmo tempo Então é complicado, cara Mas se Deus quiser Logo logo a gente tá zero bala Né? E prontos aí pra... Pra, mano, estourar no norte de novo, né? Bom, deixa eu vir aqui Acho que eu comprei porque ele tá toa, sabia? Tá, deixa eu matar esse cara aqui Boa, falou Beleza Ok, ok Olha o outro aqui também Falou, amigão Valeu, valeu, valeu Ah, vamos pro próximo A gente tem que... Nossa, falta matar tipo dois azuis e um amarelo E é isso, tipo... Que isso, mano? Muito fácil Ó, lembrando a vocês, mano Você que não conseguir pegar o código e tudo mais Eu tenho uma dica muito importante pra você que quer ganhar um jacob de graça Tem um aplicativo chamado Kawaii Que é o segundo link da descrição desse vídeo aqui E clica com seu celular Faz o download do aplicativo Cria sua conta no aplicativo E pronto Você vai ganhar dinheiro E pra ganhar mais dinheiro Se você ver vídeo todo dia lá no Kawaii Durante 4 minutos por 10 dias Inclusive eu tô postando conteúdo no Kawaii Então dá pra você ver meus vídeos todos os dias lá durante 4 minutos Se você não tá entendendo nada Eu vou explicar agora Primeiro passo aqui, galera É você pegar o seu celular na sua mão Feito isso, vem aqui na descrição do vídeo Clica nesse link aqui Ele vai te levar pra essa página, tá? Você vai clicar aqui nesse botão vermelho gigante Depois disso, de clicar no botão Ele vai te levar pra essa página Você vai baixar o aplicativo Instalar o aplicativo E criar sua conta no aplicativo Feito isso, pronto Só correr pro abraço Começar a ganhar dinheiro com o Kawaii, cara É muito... Bom, beleza, galera Tem um azul ali perdido, tá? Vocês viram também que o Kawaii é super legal, galera Simples e fácil Só fazer download e criar conta Mano, não tem segredo, tá? E é isso, velho Bom, o cara do azul ali tá, tipo, tentando quebrar minha cama, mano Cara de pau, velho Que isso? Morreu 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 Falou Nem sei o porquê eu cheguei aqui Mas tudo bem Tá, seguinte Vamos procurar agora o amarelo que falta Tá? E lembrando, mano Ó, no último vídeo a pessoa não fez isso Eu quero que nesse vídeo aqui A pessoa que conseguir resgatar o código e tudo mais Me marca lá no Instagram, velho Fala, ó, senhor Pedro Eu que consegui e tudo mais Eu vou ficar super, super, super feliz, tá? E eu vou te repostar Inclusive, quem não me segue no Instagram É o primeiro link aí da descrição, tá? E tamo junto, galera Bom, jogar bola de água nele Acho que não vai chegar lá É, não vai Não vai, não vai chegar lá, não Caraca, viu, velho Que ódio desses caras Derrubei 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 Tá, vamos jogar Uou Nossa Tentou ir nada Calma Beleza Espera Olha lá, olha lá Amigão aqui, ó Amigão aqui, ó Vamos tentar pegar ele aqui, velho Pelo amor de Deus Meu Deus, mano Que cara chato, velho Será que eu morro afogado no Block Man Go? Pera Não, eu não morro Morre Meu Deus Boa Calma Boa Calma Boa, galera Pulou Ok Tá, não entendi qual foi a dele Mas é tudo bem Tudo bem, cara Pego ele Boa Vamos que vamos Que cara chato, velho Tipo, mano Esquece, velho Já era Ele tá com bota ninja? Tá nada Tipo Sobreviveu na cagada Meu Deus Meu Deus Calma aí Meu amigo Meu amigo Meu amigo Boa Falou, amigão Valeu Foi bom ter te conhecido, viu? E aí, galera Duas coisas quebradas Quatro kills Vamos pra outra partida É nó E aí, galera Começou aqui toda a partida Vamos que vamos Essa aqui é a segunda partida do vídeo, tá? Ah, dá o like Mano, não sei ainda se o código já foi liberado Ou coisa do tipo Não sei E, velho É isso, ó Eu quero que você que pegue o código Me manda lá no meu Instagram Ó, eu consegui não sei o que Que eu vou repostar você, tá? E quem não me segue no Insta Segue aí Primeiro link é da descrição Ó, pesquisa lá, mano Senhor Pedro Bom, tamo junto, velho Deixa eu vir aqui Ruxar bastante Pra gente ganhar isso aqui, tá ligado? Porque É, eu tô precisando ganhar, né? Eu tô precisando ganhar Então vamos que vamos Tá, tem um maluco aqui, ó E aí, amigão Sobe na nave Eu tô com espada de madeira, né? Nossa Caraca Eu jurava que eu estava com espada de gold Eu tenho que tirar essa espada urgente, mano Porque como ela é amarela Ela me lembra muito gold Nossa, o maluquinho aqui Cachou um escombinho em mim Ó Ó, louco, bicho O carinha me encaixou um escombinho ali Lateralmente ali e tudo mais E... Tá, beleza Vamos que vamos Ok, ok Tá, deixa ele lá quebrar minha ilha Eu vou na dele Boa Ok, let's go Tá, cara Tem esse azul aqui Nossa, duro que eu tô sem espada Tô sem nada Caraca, velho Que situação horrível Tá Beleza Opa Ow, ow Que isso? Ah Que horrível Tá, bora Cadê o cara? Boa Beleza Eu quero espada dele Aê Agora dou valor, moleque Go Tá, beleza Tem o yellow aqui do meu time Bora que bora Cara, e aí Será que já deu o código? Será que não deu? Não sei, velho Não sei, velho Boa, vamos que vamos Mano, tô muito feliz Estou muito feliz de estar podendo fazer esse tipo de vídeo Tá Dá o like Que é super importante Tá Bora Boa Beleza Ok Boa Agora já dominei o jogo de novo Tá Tati Vem aqui Aqui Boa Boa Pelo amor de Deus Não quero mais fazer sem kills Não, velho Demora muito Bora que bora Tá Já vem aqui, ó Boa Aqui Aqui Se bobear foi aquele cara ali que tava invisível no meio aquela hora Sabia? Tenho quase certeza Tá, falta um red Ah Ok Bora Mano, a gente joga muito bem esse jogo aqui, velho Não dá, velho Não dá Não tem erro Boa Foi simbora Colocar um sharpens aqui pro time E let's go, velho Estão muito forte Cara, deixa eu arrumar meu inventário Que tá me dando tipo toque, tá ligado? Beleza Vamos que vamos Tenho dois sharpens Então tá suave na nave Let's go Ó, tem um bagulhinho aqui, ó Boa Eu vou comprar aqui privilégio, mano Que eu tô precisando Os privilégios Tá tudo Tudo acabando já, velho Toda hora Fica acabando rápido, cara Meu Deus Tá Vamos pro green E depois o green É só isso, velho E tem um vermelho vivo Tá ligado? Opa Tá Deixa o vermelho lá Batei aqui Beleza Quebrou Tá E aí, mano? O vermelho quebrou sua cama E você quer bater em mim, cara? Jura? Tá, beleza Red tá ali Deixa ele ali Vou botar esses green Porque o green pode quebrar minha cama Sei lá, tipo Pode, né? Achar que fui eu Mas não fui eu Foi o red, cara Tenho culpa Tá Todos os greens Estão no meio Então isso é bom Nenhum na minha cama É isso que eu gosto Boa Ok, amigo Tá Tem um cara aqui, ó Boa Tem outra aqui em cima Ele é brabo O nome dele é Senhor Brabo Falou? Boa GG Win 18 kills Uma cama quebrada E é isso, cara Tô muito contente com quem pegou o código aí do gift card Use aí da melhor forma pra você comprar seus recubes Ou o que você quiser Tamo junto